E o Misto também se recuperou na rodada dessa quinta-feira e foi agora a vice-liderança do Grupo B com a vitória em cima do Lanterna, Mato Grosso. Oi, Diego! Oi, oi, Michele, amigos do Globo Esporte. Olha, a partida foi um jogo truncado, um jogo pegado de um golzinho apenas. O Misto não soube aproveitar a vantagem numérica que teve, já que o Robinho do Mato Grosso foi expulso logo no comecinho da partida. Não dá nem para dizer que teve um destaque, aquele jogador, o Codó, foi quem fez o gol do Misto. Uma belíssima jogada, inclusive. Nós conversamos com ele. Graças a Deus o jogo. Como você me falou, foi um jogo bastante difícil. A equipe deles é uma equipe que faz uma marcação muito forte e isso dificultou a nossa equipe durante o jogo. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade e a felicidade de acertar um belo chute e ajudar a minha equipe a sair com a vitória que nos deixa perto da nossa classificação. E essa foi a primeira vitória do Alvinegro com o técnico Eder Taix. E a primeira vitória do Alvinegro com o técnico Eder Taix